Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai deixar o seu cabelo lindo, sem frizz, sem o ressecamento, com muito brilho e maciez. Então antes de irmos ao vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Na nossa receita você vai precisar de uma colher de glicerina, que vai hidratar profundamente os fios, vai ajudar a reduzir o frizz, deixar o cabelo mais alinhado, além de tratar o cabelo seco. Vamos adicionar também uma colher de soro fisiológico, ele hidrata muito os fios, também trata o cabelo seco, ajuda a diminuir o frizz, além de dar muito brilho. Vamos adicionar também uma colher de gel de babosa. A minha é natural, mas se você não tiver, você pode utilizar o gel comprado, que dá o mesmo resultado. A babosa é rica em vitaminas, que hidrata, recupera o cabelo seco, além de deixar o fio super macio e mais encorpado. E por último, adicione aí uma máscara capilar de sua preferência. E como que você vai fazer a aplicação? Primeiro você vai lavar o seu cabelo bem lavado, com shampoo, em seguida vem aplicando em toda a extensão dos fios, comprimento, pontas, sempre enluvando bem. Dá atenção ali pra aquelas partes do seu cabelo que está mais seca, ressecada. E você pode fazer essa hidratação duas vezes na semana, que já é o suficiente aí pra tratar os fios. Garanto que você vai ter resultados incríveis. Após aplicar em todo o cabelo, eu recomendo que você coloque uma touca, que é pra potencializar o tratamento. deixa agindo ali por 20 minutinhos. Depois que passar esse tempo, é só enxaguar, condicionar e finalizar como de costume. E o resultado, lindonas, é um cabelo maravilhoso, muito hidratado, macio, sedoso, com aquele brilho que a gente ama. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, não esqueça do like, porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!